Olá pessoal, sou Fabrício Stagliano, analista de investimentos CNPI da corretora Valpires e hoje vamos falar sobre o Tesouro Direto. Percebemos que existem algumas crenças que bloqueiam as pessoas de fazer um bom investimento. Uma dessas crenças é que a poupança é o melhor investimento para ser feito mais seguro. Outra é de que precisa ter um capital muito grande, muito alto para você fazer seus investimentos. Esses são alguns mitos que são facilmente quebrados após conhecermos o Tesouro Direto. Mas afinal, o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional em parceria com a BMF Bovespa. O Tesouro Direto é uma das principais portas de entrada que você tem na hora de começar uma vida financeira saudável. Além disso, é considerado um investimento de menor risco no mercado por ter garantia total do Tesouro Nacional. Ah, e esse papo de que você precisa ter um valor absurdo, muito dinheiro para investir no Tesouro Direto, isso é conversa, não caia nessa. Tá bom. A partir de R$30,00 você consegue começar a fazer seus investimentos. Ao comprar um título do Tesouro Direto, você empresta o seu dinheiro para o governo brasileiro. Em troca, recebe o direito de uma remuneração em cima desse título. Ou seja, você recebe o valor que você emprestou, mais os juros do período. Atualmente, existem três principais classes de títulos sendo negociados no Tesouro Nacional. Eles são os títulos indexados à Selic, os títulos indexados ao IPCA e os títulos prefixados. Tesouro Direto Selic. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Vamos lá? Você quer comprar um carro daqui um, dois anos, não sabe exatamente qual período será essa compra. Porém, você quer ter uma rentabilidade nesse período superior à da poupança e de demais títulos oferecidos pelo seu banco. Esse pode ser o título ideal para você. Esse título é indicado caso você acredite que a taxa Selic vai subir, por ele ser um título indexado à taxa de juros básica a Selic. O valor de mercado desse título apresenta baixa volatilidade, evitando perdas num caso de uma venda antecipada. Por essa razão, é um título indicado para quem tem um perfil mais conservador. É indicado também para o investidor que não sabe exatamente quando precisará resgatar o seu título. Está com medo de como vai ficar sua aposentadoria após a reforma da Previdência? Quer um título com rentabilidade real, livre da inflação? Esse título é o Tesouro IPCA. Esse título é indicado para quem visa o longo prazo. Ele proporciona rentabilidade real, ou seja, um aumento do seu capital livre da inflação. Pois seu rendimento é composto de duas partes. Uma, a taxa inflação do período, e outra, uma taxa fixa pré-acordada. Desse modo, independente da variação da inflação no período, a taxa real de investimento, de rentabilidade, sempre será maior que a inflação. Garantindo um investimento real, sem perder o seu poder de compra. Títulos pré-fixados. Pessoal, vamos imaginar a seguinte situação. Você está projetando a compra de um imóvel para longo prazo. E já quer saber quanto vai ter de rendimento quando for quitar esse imóvel. Esse pode ser o título ideal para você. Você sabe exatamente quanto vai receber no final do seu investimento. Para cada título que você comprar, você vai receber o valor de R$ 1.000,00 no final da aplicação. Esses títulos são indicados caso você ache que a taxa pré-fixada será maior que a Selic nesse período. Ah, vou te contar uma coisa que ninguém te conta. Caso a taxa Selic caia nesse período, você pode ter um rendimento superior no seu investimento pré-fixado no período menor de tempo. Caso você queira investir, entre em contato conosco através do www.valpires.com.br ou no nosso telefone 011-28-08-7070. Se você gostou, curta, compartilha, siga nossas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. O canal está ouvindo de lá, meu. Sacanagem.